O Pernambuco está acompanhando através da TV Jornal que a seleção brasileira do bitsoccer tecnicamente volta aos velhos tefes. Muito bem no jogo. Você acompanha TV Tambaú, TV Jornal, no desafio internacional de bitsoccer. Top Pneus, Avenida Bilharril, 1126 Torre, fone 35128096. Pois é, Bruno Malias tentou chegar mais uma vez, você pode acompanhar o Bruno Malias. Dois gols do Bruno, né? Gol do Jordinho, gol também do André. Enfim, a seleção brasileira vai vencendo 5x0, o Benjamin é quem vem com ela. Matada bonita no peito do Benjamin. Vai para cima, fez a finta, entregou, vai chegando a seleção brasileira, fez o giro. E o Gustavo cata firme por ali, né? Brasil com o Fred, né? O camisa de número 3, Fred. Vai entrar o Dino Tambaú de novo. O paraibano Dino Tambaú é quem vai entrar no lugar do camisa 11, Buru. Marcelo é quem domina. Olha a seleção do Uruguai. Javier, derrubado. Fred é quem domina. Olha o Brasil chegando, faz a embaixadinha. Ele tocou para o Anderson. Tira de bicicleta, a informação é sua, Carlos Miguel. Mesmo levando essa goleada hoje, de 5x0 por enquanto, e ontem de 4x0, a seleção uruguaia é... Olha o lance. Olha que defesa do goleirão da seleção brasileira. E quase marca o primeiro gol, viu? Continua, Carlos. A seleção uruguaia é a campeã atual da Copa Latina de Beach Soccer, que foi realizada no Rio de Janeiro. E esse mesmo time aí, com muitos jogadores que estão nesse time, estão em campo agora, estão na areia agora, foi o que participou, participaram da seleção campeã. Pois é, e você acompanha agora há pouco a defesa, né, no replay do goleirão, Alessandro, da seleção brasileira. Dino Tambaú enquadra. É ele quem domina. Faz embaixadinha na coxa, Dino Tambaú entregou para o Jordinho. Jordinho também vai trocando figurinhas ali com o Dino Tambaú, e ele vai fazendo a sua graça. A torcida para a Ibana gosta. Anderson é quem domina. No meio da quadra, Anderson. Ele tem Jordinho. Que bola para o Jordinho. Cruzamento para a área. Quase que o Fred marca o sexto gol. Oi, Lomar Araújo. Jogada maravilhosa. Começou com a embaixadinha do Dino. O Jordinho tocou muito bem para o Fred e quase estava lá dentro. Pois é, o replay está aí, ó. Quase, quase que o Brasil marca o seu sexto gol. Aqui na praia de Tambaú. Calor, sol bacana. João Pessoa. TV Tambaú. TV Jornal. No desafio internacional de Bitsoca. Prefeitura de João Pessoa. Uma cidade melhor para todos. A voz da seleção do Uruguai chegando. Aí fica fácil para o goleirão, Alessandro. Dino. É Dino Tambaú quem domina. Ele tem uma marcação muito forte. No meio de dois. Foi derrubado. É falta nele. É falta em cima do Dino Tambaú. Pode conferir aí. Pegaram mesmo aí o jogador da Paraíba. Paraibano, né? Que veste a camisa da seleção brasileira. O Dino Tambaú é uma boa chance para o Brasil ampliar o marcador aqui na praia de Tambaú. E na seleção celeste retornaram o Pampeiro com a camisa 5 no lugar de Fabrício. E também o camisa número 62 é Rodrigo. Saiu o Javier. Quem sabe o sexto gol. Quem sabe agora o sexto gol. Vai animando todo mundo por ali. A torcida. É o Dino Tambaú contra o Gustavo. Opa, opa. Ele pegou alguma coisa por ali. O árbitro da partida. Ele para o jogo. Você acompanha a transmissão deste desafio internacional aqui nas areias da praia de Tambaú. João Pessoa. E Recife, Pernambuco. Acompanhando através da TV Jornal. É falta autorizado. É o Dino Tambaú contra o Gustavo. Na perna direita bateu. Linha de fundo. É só tiro de meta. Que favorece a seleção celeste. Seleção do Uruguai. Este desafio maravilhoso Brasil e Uruguai. Todo mundo acompanha. Copa América hoje tem Uruguai, né? Uruguai e Paraguai na grande final. É tranquilamente. Que foram tranquilamente as duas melhores equipes, né? Onde os jogadores jogaram com amor à pátria. Não com amor ao dinheiro. Tá certo. Você acompanha o desafio internacional. De bitsoca daqui nas areias da praia de Tambaú. Que festa moreta. Que festa maravilhosa. Olha o Brasil chegando. De novo. Dino. O Anderson é quem trabalha com ela. Vai terminar daqui a pouquinho. Este é o terceiro tempo. Brasil vence pelo placar de 5 a 0. Brasil. Pra cima da seleção uruguaia. O lançamento foi feito, mas aí ficou fácil. O goleirão Gustavo é quem sai com ela. Tenta sair jogando rápido, mas ela se perdeu pela linha de lado. Olha a imagem. Que maravilha. A imagem do mar. Água gostosa, né? João Pessoa. A praia de Tambaú recebendo você de braços abertos. Aí a seleção brasileira que toca a bola. Com o Anderson. Ele tem a marcação do Marcelo. Prefere jogar com o jogador Jorginho. Jorginho fez a finta. Olha o contra-ataque da seleção uruguai. Que falta. Pegou, pegou feio aí, viu, Ilomar? Camisa de número 6 da seleção vai receber cartão, viu, Ilomar? É o Jorginho que chegou muito, muito forte em cima do defensor do Uruguai. Levou o amarelo. A falta está marcada. É tiro direto. O goleiro gelé ali, como é que é chamado pelos jogadores. Ela se prepara para tentar defender a bola do Uruguai. Pois é. Aí tem uma falta que favorece a seleção. Olha o replay desta falta. Perigosa, né? Uma falta muito dura. Recebeu até cartão amarelo. É uma falta aí para a seleção do Uruguai. Os amigos lá na cidade de Recife, né? Mandando mensagens para o meu celular. Abraço para todos lá. O Léo e também o Júnior Moreno. Abraço para vocês aí, acompanhando na TV Jornal. É uma falta. Oi. Depois da falta, eu dou um detalhe. Olha a falta que favorece a seleção do Uruguai. Preocupado o goleiro ali. Alessandro, né? Seleção do Uruguai tem a chance de marcar o seu primeiro gol. Vai correndo na perna direita. Bateu. Que defesaço do goleiro. E ele vibra muito. Vibra muito. Bateu de perna direita. Do Fabrício, do replay. Você pode acompanhar. Tá aí. Seleção. Olha aí. Olha que imagem, né? Do ponto mais oriental das Américas. Que maravilha. Ponta do Seixas. É a Paraíba para todo o Brasil e o mundo. Seleção do Uruguai vai tentando. O Brasil chega com o Fred. Bateu, mas ela fica nas mãos do goleiro Gustavo. Sai jogando mais uma vez a seleção Celeste. Vem com ela. O camisa de número 11. O Fabrício que dominava o Matias. Recuo de bola. Quem domina agora é o goleirão Gustavo. A perna esquerda, ele sai jogando. Fez o lançamento aqui no corredor da esquerda. Vai sobrando. Fez sua proteção, Anderson. E você realmente tá de parabéns. Toda a cidade de João Pessoa. Olha a seleção brasileira chegando. Matias. Furou o Matias. Furou o Matias. Agradecer realmente a audiência, a participação de cada telespectador. Você da Paraíba. Toda a Paraíba. Abraçar todo o estado da Paraíba. E todo o Pernambuco também, rapaz. A TV Jornal fazendo essa festa no desafio. Fernando de Noronha. Oh, coisa boa. Aí a seleção brasileira é quem toca a bola. É o Anderson quem domina ela. Brasil. Vence pelo placar de 5 a 0. Aí vai tocando bola agora com o jogador que é o Dino. Paraibando. A torcida vai junto com ele. Dino tomou. Pois não, Niel? Placar de 5 a 0. Eu vejo alguns jogadores da seleção brasileira até intranquilos. Ganhando de 5 a 0. Ganhando na bola, mas... Às vezes até tentando provocar também o jogador argentino. Quer dizer, o jogo tem tudo pra terminar tranquilo. Eu vejo até o descontrole emocional em alguns atletas do Brasil. Uruguai, né? E também da equipe do Uruguai. É verdade. O jogo tá tecnicamente muito bem disputado. Agora, nesse final, olha, o Jorginho e o outro Uruguai ali, muito blá, blá, blá. Precisa um controle emocional melhor com os jogadores da seleção brasileira. E o Dino Tambaú, viu, Niel? Acaba de fazer uma grande jogada. Foi recebido com falta. E é uma falta muito boa pra seleção brasileira, viu? Ilomar Araújo, porque o Dino Tambaú é quem tem a chance de ampliar o marcador. Quem sabe agora? É verdade. O Dino tem uma falta muito perigosa. Agora, o Jorginho continua discutindo com o Uruguai e não para de jeito nenhum. Tem que parar de jogar bola. Javier, Javier e Jorginho. Bate boca os dois. Ontem à noite também. É Dino Tambaú que vai para a cobrança. Autorizado pelo árbitro. É o Gustavo contra o Dino Tambaú. Na perna direita. Golaço! É do Brasil! Confira comigo no replay. Está aí o Dino Tambaú. Camisa de número dois no fundo do barbante. Esta não deu. Goleirão Gustavo marca o sexto gol. Brasil, 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 Brasil. Seis! Uruguai, zero a Demil Somalha. Gol de Paraibano, mais um. É, o golaço da volta do Dino Tambaú, a seleção brasileira, e realmente fazendo um gol fantástico. Quando apeta o árbitro. E aí